Passa aqui na nova, ela é minha sapataria Aqui a qualidade é garantida Quer saber como é que eu calço meu sapato todo dia? Arrasta pra cima, arrasta pra cima E pra entrar na moda e ficar bem mais unida E passa na nova que a coisa é garantida Quer saber como é que eu calço meu sapato todo dia? Arrasta pra cima, e pra entrar na moda e ficar bem mais unida Passa na nova que a coisa é garantida E pra entrar na moda